Saiba 5 curiosidades sobre o Epica, um dos maiores nomes do metal sinfônico mundial e que sempre passa pelo Brasil em suas turnês com muito sucesso de público. Um Epica foi formado no final de 2002 pouco após a saída de Mark Jansen do After Forever. No início, o projeto tinha o nome de Saara Dast e contou com Helena Mikael Sen, ex-vocalista do Trail of Tears nos vocais por um tempo antes de Simone Simons assumir o posto, em 2003. Já com Simons definitivamente no time, a banda lançou sua primeira demo intitulada Cry For Demon. Pouco após esse lançamento, o nome da banda foi mudado para Epica. Inspirado no álbum de mesmo nome da banda Camelot, pois, de acordo com Simone, todos gostaram do trabalho do Camelot e ouvem a banda. Inclusive ela, dois além de citar a influência de música clássica nas composições. Mark Jansen nunca escondeu sua admiração por compositores de trilhas de cinema como Rainzine. John Williams e Danny Oathman, isso está bem representado no álbum ao vivo The Classic Transpira-se, o qual a banda toca músicas próprias, dos compositores citados e de outros clássicos, como Verde. Devora que rendeu, em sua última passagem por São Paulo. A banda tocou o famoso tema de Imperial Marte, Darth Vader's Finn, diante de um via funchal, lotado. E, além disso, a banda também já contribuiu para trilhas sonoras. A música Illusive Consensus faz parte do filme Fighter in the Wind, que retrata a vida de Masu Tatsuyama, fundador do estilo Kyokushin de Karate. Três, os integrantes do Epica têm muitas ligações com outras bandas. O fundador Mark Jansen formou o Epica após sair do After Forever, que também tem seu outro projeto. O Mayan, que conta com alguns companheiros do Epica, três membros do After Forever. E outros músicos convidados. Simone já participou de quatro álbuns do Camelotin e também de projetos como o próprio Mayan. O Ayman, o Iron, o Aryan e o ex-guitarrista do Mayan, Isaac De La Rai. D também já estiveram na banda de Death e Metal God Death, onde antes de se juntarem ao Epica. Aryan foi o responsável pelas baterias de LucidT, primeiro álbum Budelae. Que teve as guitarras gravadas por Adi Ruidita, ex-guitarrista do Epica, que deixou a banda em 2009. Quatro, a inspiração para os temas do álbum Design Your Universe, de 2009. Vem de recentes descobertas da física quântica. Conforme a explicação de Mark em uma entrevista para o site blebermouth.net. De acordo com o guitarrista, os estudos revelam que todos estão ligados em um nível subatômico. Que o pensamento e a imaginação podem criar ou influenciar diversos assuntos. E que isso pode mudar muita coisa, podemos criar ou pelo menos influenciar. Um assunto com os nossos pensamentos, isso é um fato muito interessante, porque muda tudo para nós. Nossa visão de mundo todo desmorona quando você aceita esses fatos e passa a integrá-los em sua vida. Portanto, esse tinha de se tornar o título do novo álbum, disse. A escolha desse tema complexo tem a ver com a formação de Jansen. Que é graduado e mestrado em psicologia pela Universidade de Maastricht. 5 sobre os temas. Mark diz no site da banda que o título se refere ao fim de uma era da humanidade, pois. Enfrentamos muitos desafios, como a crescente tensão entre religiões, desastres naturais e crises financeiras que estão saindo do controle. Ele ainda cita o tema do álbum anterior e trata sobre como todos estão conectados. Sendo esse tempo um prelúdio do fim daqueles que estão indiferentes, comentem o que vocês acharam. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.